Do capítulo, temos o Zeldris, lindo, maravilhoso, olha só como ele é fofinho. A primeira página continua, Meliodas diante da Gelda Fake. E ela fala, Meliodas, você é muito egoísta. Você abandonou Zé duas vezes e agora quer salvar o seu irmão só por satisfação pessoal. Zeldris finalmente encontrou sua paz. Você não tem o direito de despertar, você não tem esse direito. Meliodas fica impressionado, fica chocado com o que está acontecendo ali. Ele não consegue responder essa Gelda Fake naquele momento. Na página seguinte, Meliodas grita o nome do seu irmão, Zéldris! E fica aclamando pelo nome dele, fica gritando o tempo todo. E logo em seguida, Zéldris acaba despertando bem devagarinho. Ele o que? Meliodas? O que você faz aqui? Aí ele responde, vem salvar você! Aí a Gelda Fake começa a rir. Ai, ai, você é um tolo, Meliodas. O próprio Zéldris não entende, me salvar? Como assim, meu irmão? Tá falando sério? Eu tô aqui com a Gelda, tá tudo bem. Ele achando que tá tudo bem. Vim, eu vim te salvar. Aí a Gelda joga o seu charme e fala, Zéldris, não dê ouvidos a ele. Foi ele que me matou. Ele é um grande mentiroso. Tá na cara que ele vai te trair de novo. Sou a única que ama você do fundo do coração. Meliodas. É, eu sei. Ou seja, eu já sabia. Fala aí, galera. Tudo firmeza? Sou William, do canal 4D Geek. Alan está trabalhando, então estou aqui para continuar o vídeo. Aproveita, meu amigo, e passa lá no meu canal. O link está aí na descrição, beleza? Continuando, após Gelda Fake acusar Meliodas de traidor, Zéldris tinha aceitado esta acusação. Pois ele tinha dito, sim, eu sei disso. Mas logo em seguida, Zéldris revela que sabe de tudo e de que ela não é a verdadeira Gelda. Ela desejava, sim, do coração que fosse, mas agora caiu na real e disse que a verdadeira Gelda jamais falaria tais palavras. Gelda desaparece e diz que Zéldris e Meliondas vão cumprir o mesmo fim. Meliondas e Guter veem Zéldris desaparecer e estão procurando por ele. Zéldris diz que ele está aqui. Acontece que há uma ilusão na mistura. Zéldris não pode se mover e diz a eles para não serem enganados por essas ilusões. Meliondas decide cortar um por um para achar o verdadeiro Zéldris, mas acontece que o Guter entra na frente e acaba sendo atingido pela espada de Meliondas. Meliondas pergunta se ele está maluco e por que ele fez isso. Guter responde, fazendo isso é perigoso, pois o corpo de Zéldris pode perceber como um perigo e mandar ele para fora do corpo. Guter diz a Meliondas, essa é a única chance de salvar o seu irmão. Ele terá que encontrar o verdadeiro Zéldris, mas com cautela. E logo em seguida, Guter desaparece. Agora indo para o plano físico, vemos os pecados enfrentando Zéldris e o rei demônio Tiozão. E o rei demônio fala que não vai deixar fazer o que querem com o corpo de Zéldris, pois ele é filho dele, e ele ainda fala que Zéldris foi fraco, muito fraco em cair na armadilha tão facilmente. E do nada, aparece Gélda e morde o pescoço do rei demônio. Rei demônio fala, Sua piranha, é assim que deseja me matar? E não deixa barato e corta a cabeça de Gélda. Dianne coloca a mão no rosto e Elizabeth grita, grita com preocupação. Logo em seguida, joga o corpo dela na água. Mas o corpo de Gélda sem cabeça sai da água, levitando. E a cabeça dela também. E acontece que a cabeça volta para o corpo dela e ela volta à vida. Dianne olha e fica surpresa. Ela diz que o poder regenerador do vampiro não pode ser subestimado. E fala que ela está mais forte graças ao sangue de Zéldris. Rei demônio pergunta a ela, E daí? Estar prestes a apontar que ela não tem forças de batalhas aqui. Mas Gélda o interrompe, já que ela não terminou de falar. Ela diz que agora foi apenas um ataque, Mas mordeu o pescoço para se conectar com o corpo e poder entrar na mente de Zéldris. Aí, ela ativa o Shiten no Jutsu e entra no corpo. E agora dentro do corpo de Zéldris, mostra Meliondas perdidos. E Zéldris fala para sair dali e matar o rei demônio do lado de fora. Pois ele prefere morrer que não ter controle de seu corpo. Mel está em uma perda e Zéldris diz a ela para sair daqui e tirar Dekar. Mel pergunta o que está dizendo. E Meliondas implora para não desistir, Dizendo que Gélda está esperando por ele. Zéldris fala para Meliondas sair e pedir ajuda a Gélda. Meliondas fala que não pode sair, Porque se sair não terá garantia de conseguir voltar. Mas, de repente, uma voz ecoa no ar, Falando para Zéldris ficar tranquilo. E aparece a verdadeira Gélda chegando, E fala que voltou para encontrá-lo. E Meliondas e Zéldris olham com cara de surpresas. E assim termina o capítulo 323. E semana que vem, veremos o capítulo 324. E se você curtiu este vídeo, Se inscreve no canal, meu amigo. Se inscreve no canal, porque não custa nada. Nem um real. Até o próximo vídeo. E tchau.